E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Blog É Crário. Gente, tava lendo os comentários de vocês esses dias e a quantidade de pessoas, tanto aqui no YouTube quanto lá nas redes sociais, inclusive se não segue, vai te seguir, me pedindo pra trazer aquela maquiagem veranesca, leve, tals, que dure e tudo mais, não está escrito. Então, hoje estamos aqui pra aquele tutorialzinho de uma make bonita, resistente, do jeitinho que eu gosto de fazer e que nesses dias de calor eu tenho feito muito. Já ensinei até lá pelos stories e tudo mais, mas acaba saindo e tal e nunca consegue ser tão detalhado quanto aqui. Então, se vocês estão curiosos, vem, titia! Estamos mais aproximados. Meu cabelo, graças a Deus, já tá preso com uma quantidade excessiva de presilhas, mas eu vou botar ele ainda atrás da orelha e a gente vai começar a fazer esse tutorial. Como eu falei, vocês me pediram muito, tanto nas redes sociais quanto por aqui em comentários. Então, eu vim trazer a maneira que eu gosto de fazer a minha pele no calor, que eu sei que dura, que eu sei que fica bonita, mas, ao mesmo tempo, é uma pele leve, que não incomoda e a gente se sentir bem. Então, vamos lá. A pele, antes de qualquer coisa, ela tem que começar limpa. Não dá pra você querer estar toda suada, não lavar uma cara ali no banheiro e vir tacar as coisas em cima, porque nada vai funcionar bem. Vai ficar tudo meio escorregadio, meio esquisito. Então, assim, ó, minha pele está limpinha. Eu lavei ela ali no banheiro, não tem hidratante, não tem absolutamente nada. Talvez minha mão esteja um pouco suja. Mas a pele tá limpa. E aí, antes de qualquer coisa, mesmo estando muito calor e tudo mais, você precisa hidratar a sua digníssima pele. Ah, minha pele é oleosa. Linda ou lindo, né? Oleosidade não é hidratação. Então, você precisa limpar a sua pele ali com um sabonete facial, por favor, de preferência, que vai limpar a sua pele, tirar, né? Tratar essa oleosidade. E aí, você vai vir hidratando. Como eu falei, se a pele for aquele misto ali que é normal, oleosa e tal, vale você pensar num hidratante que seja mais fininho, que não incomode tanto, que não pese tanto. Agora, se a sua pele é como a minha, que é normal pra seca, tem alguns pontos mais ressecados, alguns pontos mais normais, aí eu já recomendo um hidratante mais cremoso. Eu gosto de usar hidratante pesado, como vocês sabem, até porque isso ajuda muito a minha pele a segurar os produtos também. Ela não suga tanto o produto, não tira a hidratação que o produto me oferece. Então, eu vou vir com nenhuma novidade, que é o meu nível de potão. E aí, o que acontece? Quando eu faço uma maquiagem super pesada, eu hidrato mais ainda a minha pele, porque vem muitas camadas ali. E eu sei que eu posso acabar usando também muitos produtos mates e tal. Mas quando eu sei que eu vou usar uma maquiagem mais leve, eu pego uma quantidade assim, ó, que eu consigo espalhar nos meus dedos, e eu venho normalmente do centro do meu rosto pras extremidades. Por quê? Essa parte aqui central do meu rosto, onde eu tenho ruguinha, né, tipo, bigode, a testa, aqui no 11, e os meus olhos, são as minhas regiões mais ressecadas. Então, eu não venho com uma quantidade muito espessa nas regiões que não têm necessidade. Até porque a maquiagem de hoje, caso vocês não saibam, eu não vou nem passar base. Que, assim, quando tá muito quente pra mim, o ideal é cobrir o que eu quero cobrir, fazer o negócio ali bonito acontecer, mas sem me sentir com um milhão de camadas. Então, hidratante aplicado, você vai precisar deixar ele secar ali. Se for esses de gel, esses mais fininhos, provavelmente vai secar mais rápido, vai absorver um pouco mais rápido. Esse aqui demora um pouquinho mais. Às vezes você espera, Lilia, gente, linda, ou pega o teu leque, fajusto que nem o meu, todo encarquilhado, e dá uma secadinha. Esse aqui demora um pouquinho pra secar, e muitas vezes ele ainda deixa uma sensaçãozinha do hidratante mesmo. Você não sente aquela sensação de pele. E tá tudo bem, porque ele é assim. E aí, ó, beleza. Tamo aqui. A gente vai aplicar o quê? Ela mesmo. A tal da blindagem. Eu gosto muito de usar algumas que vocês já conhecem, eu sempre mostro nos favoritos. Mas tem a Angel Wings, que é maravilhosa. Ela tá nesse estado aqui de quase nenhum produto. Essa blindagem é incrível. Eu gosto muito, muito, muito da Da Pop, que é uma blindagem baratinha, ó. Tá um pouco menos da metade. Mas eu gosto muito dela. Inclusive, pra misturar a produtos, eu acho que funciona muito. A da Daisy Peroso, que é a Be Care. Ela é muito boa. Que ela é assim, rosezinha, tem esses brilhinhos. E eu gosto muito quando eu não vou passar base, porque ele aparece, né, gente? Então você tem esse glow ali, legal, mas que não é extremamente chamativo. Tem algumas outras que eu gosto, mas nesse tipo de pele, eu gosto muito dessas blindagens. E hoje eu vou usar a da Daisy Peroso, exatamente por conta dos brilhinhos que eu falei pra vocês. A da Colbeauty também tem brilhinho, ó, que eu tenho aqui. E ela é bem boa, ó. Ela é uma blindagem um pouco mais cara. A minha também está acabando. Mas, enfim, funciona bastante também. Aí depois de tagarelar, eu já sinto que o meu hidratante tá bem mais absorvidinho, mas você tá com aquela sensação de ai, meu Deus, minha pele tá hidratada, que coisa linda. E aí você vai vir aqui, ó, com a tua blindagem. Eu gosto de botar assim, ó, umas gotas assim pelo rosto. Não precisa passar uma quantidade tão excessiva. Você só precisa sentir que você tá aplicando igualzinho em todo o seu rosto. E não esquece aqui não, que às vezes você passa um produto aqui, até ali, aqui. Você não quer que, pô, o rosto dure e o que você passou aqui no pescoço fique com Cristo, né, menina? Então, passada a blindagem, eu gosto de massagear bem a blindagem assim. Ainda mais quando eu não vou passar base, porque, particularmente, não gosto de ficar com sensação de nada molhado no meu rosto. Então, eu venho dando essa massageada pra minha pele absorver bastante o produto. O calor do nosso dedo também ajuda bastante isso, tá? Você pode vir com pincel e tudo mais, mas, pra mim, a nossa mão, quando a gente tá aplicando na gente, blindagem, hidratante, tudo mais, ajuda bastante nessa absorção. E aí quando eu sinto que ela tá bem espalhada, bem certinha aqui, todos os pontos estão com o produto, aí eu deixo ela dar essa secada, essa absorvida. Mas é importante que você sinta que a sua pele não tá com essa sensação tão siliconada assim. Óbvio que você vai sentir uma diferença, não vai ficar exatamente a mesma coisa, mas é bom que você não sinta essa sensação um pouco oleosa entre muitas e muitas e muitas aspas que a blindagem dá. Agora que eu deixei dar essa secadinha, que eu dei uma massageada, que eu tô sentindo que a minha pele tá com uma textura um pouquinho mais de pele, mas ainda tem o produto aqui em cima, eu sinto que ele tá aqui, a gente vai começar a preparar. E aí o que eu vou fazer? Gente, quando você quer fazer uma pele mais natural, você precisa pensar em corretivos que sejam mais parecidos com o seu tom de pele. Não adianta você querer vir aqui direto na sua olheira e tacar um corretivo super claro, super tchá-tchá-tchá-tchá-tchá, porque não vai adiantar nada. Você pode, inclusive, acinzentar essa região. Então, o que você precisa é de um corretivo mais do tom da sua pele, até pra que ele se mescle muito melhor com o seu tom de pele, onde quer que você passe esse corretivo. Eu gosto bastante de passar, gente, esse aqui, ó, coitado, tá um pouco sujo. Mas esse aqui, que é o da Oceane, tá? Da linha Edition, né? Que foi o corretivo que eles lançaram. Ele é bem bom. Eu gosto da tonalidade dele no meu tom de pele. Eu sinto que funciona bastante e ele tem um acabamento super bonito. Ele tem bastante cobertura. Se você não gosta de tanta cobertura, você pode dar uma diluída no seu corretivo e funciona muito. Inclusive, vou fazer isso aqui com vocês pra vocês verem. Por quê? Você misturar uma blindagem pra diluir, que eu acho que é bom nesse tipo de pele, porque você não quer adicionar algo diluidor que pode não bater com a composição do que você tá fazendo aqui. Eu vou usar a mesma blindagem que eu usei. E aí, eu vou botar, ó, duas gotinhas aqui na quantidade que eu botei. Ele vai ficar bem mais líquido, bem mais diluído aqui. E aí, ele vai me dar menos cobertura também, por consequência, tá? Mas você precisa misturar bem e ver que essa mistura tá homogênea, porque senão quer dizer que o que é que o produto não tá funcionando um com o outro. Daí, eu vou vir com uma esponjinha. Essa aqui tá umedecida de outro dia, tipo assim, de dois dias atrás. Mas ela ainda tá um pouco umedecida. E aí, eu vou vir pegando aqui, ó, direto com a esponja. Primeiro, eu vou dar essa carimbada aqui e vou concentrar aqui, porque é a região que eu mais preciso de cobertura, tá? E aí, você leva o resto pra fora. Óbvio, ele é um pouco mais claro, mas como a tonalidade dele parece um pouco mais com a da minha pele, ele se mistura melhor. E também, o fato dele ser um corretivo que tá diluído, que tá mais fininho, ele vai se esfumar com mais facilidade. Não tá a maior cobertura que esse corretivo oferece, porque eu diluí ele bastante pra que ficasse mais natural. Mas você pode aumentar essa cobertura também. Eu já passo aqui, depois com o restinho eu venho na lateral do nariz, porque isso já faz um contorno inverso, né, quando eu fizer o outro lado. Essa região aqui da lateral do meu nariz já vai tá mais igualada com a minha olheira, logo vai aparentar que o meu nariz é um pouco mais fino. E eu gosto de passar o restinho sempre nessa vermelhidão do cantinho do nariz. E aí, ó, você olhando assim, ele já dá uma cara o quê? Ah, estou mais acordada, ó. Olha a diferença, gente, de um lado pro outro. Se você quiser, óbvio, que essa cobertura esteja um pouco maior, você pode vir mais com essa misturinha, você pode acrescentar mais cobertura aqui. Ó, eu botei uma quantidade maior de corretivo porque eu vou precisar pro outro lado ainda, tá? E aí eu vou botar umas três ou quatro gotinhas porque eu botei uma quantidade quase que o dobro do que eu tinha colocado, tá? Então, ó, mistura bem. Você pode misturar uma plaquetinha, tá? Não precisa ser na mão, não. Até você ver que tá bem uniforme essa mistura, tá? Isso é bem importante. E aí eu gosto sempre de essas batidinhas assim com a esponja pra que o produto fique bem uniformizado na esponja, sabe? Não fique assim, uns pedaços com muito mais produto do que outros. E aí, ó, apliquei aqui. Eu vou trazer o restinho pra lá. Sempre aproveita esse restinho da esponja, principalmente quando você tá fazendo uma pele assim mais leve. Porque esse restinho, ele vai te dar uma leve cobertura, uma leve uniformizada, sem deixar essa maquiagem pesada. Eu vou pegar mais um pouquinho do que tem na minha mão. Eu vou aumentar um pouquinho da cobertura só nessa região porque eu gosto e assim, na câmera, vocês veem, obviamente, sempre aparenta um pouco mais coberto do que tá aqui. Então, eu sempre volto com um pouquinho mais de produto, o mesmo esquema e faço dos dois lados a mesma coisa. E como eu falei, levo o restinho pra onde eu acho que precisa. Com o cantinho do nariz aqui, é sempre um restinho assim, ó. Pega o restinho aqui na mão e já vai passar aqui. Eu gosto de vir com o restinho no meu queixo, sempre bem restinho mesmo, gente. Ó, vê que minha mão não tem mais quase nada. Só pra dar uma igualada porque eu tenho umas veiazinhas aqui. Normalmente, o meu queixo é um pouquinho mais avermelhado. Porque se você vem com muito produto numa área pontual, o que vai parecer é que você tá com muito produto ali e não vai dar essa naturalidade que você quer. Daí, agora, eu já vou selar a minha olheira porque por mais que eu fale ah, é pra ser natural, não, 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 a maquiagem tem que ficar ai, cremosa, piriri, pororó. Pra mim, se não selar, entra na linha e se entra na linha daquela forma acumulada, não fica bonito. Fica com acabamento esquisito, sabe? Fica com um negócio que não funciona, sabe? E aí, pra que que eu quero também uma naturalidade que não me agrada, que pra mim não fica bonito, entendeu? Pra selar, eu venho sempre com pó solto. Pó solto, pra mim, é a chave desse tipo de maquiagem. Porque se você vem com pó compacto, seja uma base em pó, qualquer pó compacto que você goste, por mais fino que ele seja, na minha opinião, ele acaba deixando um pouco mais pesado. Então, o pó solto, ele vai te dar essa cobertura. Agora, não me venho usando aqueles pó solto super branco. Não me venho usando um pó solto muito claro pro seu tom de pele, porque senão você vai perder toda essa naturalidade que você fez aqui. Então, ó, eu vou pegar um pouquinho mais do corretivo, que eu fiz a misturinha aqui, fiz uma misturinha bem, bem, bem diluída, só pra eu poder tirar das minhas linhas. Porque sempre que ele fica mais emoliente, é melhor. E aí, eu vou, sei lá, com essa mesma esponja. Por quê? A esponja um pouco umedecida, na minha opinião, ela dá um pouco mais também de naturalidade na aplicação desse pó. E aí, eu vou vir, vou pegar assim, ó, pontinha do pó. E aí, você vai dar essas batidas aqui, ó. Pega, vai pegando aos poucos, você não precisa de muito, não. Aí que vem o pulo do gato. Você não vai fazer baking, você não vai deixar isso aqui ficar aqui. Você vai, ó, dando batidinha com a sua esponja, até sentir que esse pó foi todo absorvido aqui pelo seu corretivo, né? Até sentir que não tem mais excesso de produto. E aí, você tá vendo que um pozinho do tom da minha pele, né? Pra quem quiser saber, eu tô usando o de Petrizi, que é muito bom. Ele vai me dar essa naturalidade, vai deixar mais matificado, sem me fazer perder um pouco dessa naturalidade, entendeu? Óbvio que ele não vai ficar com aquele glam de uma pele glow, mas eu não sinto que a nossa olheira precisa ser glow, entendeu? Pra mim, eu não gosto. Então, ó, eu venho com mais um pouquinho de corretivo aqui. Sempre já vem com um pozinho, porque aí, ó, quando você se der por satisfeita aqui, ah, ó, perfeito, perfeito foi. Daí, você já vira aqui, ó, em chipléfite. Porque aí, se você, sei lá, assim que você tirou das suas linhas, ele corre menos risco de, sei lá, linha, ruga e tudo mais. E óbvio que um produto, assim, mais fino, mais diluído, vai ser mais fácil de tirar, de não entrar nas linhas de uma forma absurda. E aí, ó, eu vou vir só com um restinho assim, ó, vou dar essas batidinhas aqui e vou, de novo, aqui onde eu passei o meu corretivo, bem com restinho, aqui também, ó, bem com restinho, porque você, sei lá, mesmo que de leve, vai te ajudar a segurar o produto que você aplicou ali. E aí, se você é uma pessoa que quer cobrir mais, você pode não diluir tanto ou você pode não diluir o seu produto, mas essa mistura com a blindagem vai trazer ainda mais durabilidade, tá? E aí, se você quiser um pouco mais de cobertura, eu gosto de fazer isso, mas assim, é um passo completamente opcional. Você pode vir, por exemplo, com um pozinho que tenha mais cobertura, uma base em pó como essa daqui, da Shiglam, que eu gosto muito, essa minha cor é a Fair, pra quem quiser saber, que tá nesse estado. E aí, você pode vir com um pincel pequenininho, tipo de esfumar sombra mesmo, assim, ó, pegar ele aqui e fazer uma aplicação pontual. Isso aqui é bom, que é base em pó, então ele segura bastante. E esse aqui é bem a prava d'água também. O da Bruna Tavares também é muito maravilhoso, né? Vocês sabem que eu amo, mas você pode fazer essa aplicação assim, ó, pontual aqui, ó, onde você quer um pouquinho mais de cobertura. Mas lembra, gente, que todas as arestas têm que estar bem esfumadas, porque senão, de novo, você vai perder essa naturalidade que você tá conquistando aqui com o que você fez, tá? Eu sempre gosto de vir bem nessa regiãozinha que minha aqui é um pouco mais arrocheada. E aí, ó, não fica com medo de esfumar as arestas, de passar o dedo pra dar essa esfumada, não, ó. Tá vendo? Eu fiquei com um pouquinho mais de cobertura, mas uma coisa mais leve. E aí, gente, eu já vou vim com uma bruma pra poder tirar um pouco dessa aparência de pó que sempre acaba ficando. Eu vou vim... Meu Deus, esse aqui não tem mais nada, né, gente? Mas com esse Press Refresh da Shiglam, o Fix também funciona. Eu só não falaria pra você passar um sealer agora, porque se você passar um sealer, ele vai selar a sua pele. Então, o que você passar por cima não vai estar selado junto com ele, tá? Eu vou fechar meu olho aqui pra passar exclusivamente nessa região aqui, ó, dos olhos. É bom que seja uma bruma como essa daqui, ó, porque ela tem um spray fininho, tá? Porque vai ser melhor pra penetrar a sua pele. E aí, eu gosto de secar com um lequezinho, olhando pra cima aqui, porque a área que eu quero que mais seque aqui fique melhor e que tire esse efeito de pó que fica. Você pode vir com uma esponja limpa em cima daqui, com a bruma molhadinha, com a mão bem leve, pra tirar mais esse efeito de pó. Mas, você não tá com tanto efeito assim a ponto de fazer isso e se você não tiver muita prática, pode fazer cagada na tua maquiagem. Aí, assim, o meu rosto, gente, ainda tá com contornos e tudo mais. Por quê? Porque eu não fiz nenhum tipo de cobertura nessa região. Se você tiver feito, se você tiver feito, por exemplo, isso que eu fiz embaixo dos olhos, só que na pele toda que super dá pra fazer com uma base, daí, você vai precisar vir com um contorninho, com alguma coisa assim só pra devolver a sombra, tá? E aí, pode ser um contorno cremoso, pode ser um contorno em pó, enfim, do jeito que você preferir. Eu, com a pele assim, quando eu quero fazer contorno, eu faço ele em pó direto na minha pele, porque ela tá com um grudinho ainda de leve do hidratante, da minha bruma, enfim. dos meus produtos, então eu já faço aqui. Como eu não vejo necessidade, porque vocês conseguem ver, ó, as sombras do meu rosto estão intactas, então eu não preciso fazer. Eu vou vir o quê? Com uma vida, com um blush, né? Com um negócio. E aí, eu recomendo blushes cremosos pra você manter essa naturalidade, essa coisa assim que você criou, e também porque ele vai dar um viço de mulheres ricas na pele, né? E que isso é muito legal. Qual que eu recomendo pra esse tipo de maquiagem? Nina Secrets. Esse aqui é muito bom. Vocês sabem qual é, né? É o pêssego. Eu amo essa cor pro meu tom de pele. Eu acho que funciona muito bem. Esse aqui, ó, da Fashion Mimi, que é o blush cremoso, ele é muito bom também. Ele fica muito bonito, fica com cara de blush cremoso, mas ao mesmo tempo, ele é um tipo de produto um pouco mais sequinho do que o da Nina Secrets. Então, ele não vai te dar essa sensação de blush molhado na sua pele, se você não gosta disso. Eu separei também esse aqui, que tem mais ou menos uma mesma pegada da Fashion Mimi, nessa questão de não deixar tão molhado na pele, que é o Girl Squad. E se você gosta de selar e não gosta desse viço, ele já vem com as duas tonalidades, né, gente? Esse aqui é a cor C, que é esse tom aqui, que pra mim o tom de pele fica muito bonito. E aí você tem o lado cremoso e o lado em pó, com as cores que super correspondem, ficam lindas, se esfumam super bem, independente da forma que você preparou a sua pele, tá? E eu separei também essa paletinha aqui, ó, da Nádia, tão básico, porque eu gosto muito que ele é cremoso também, bem na medida certa. E eu gosto bastante, tá? desse aqui, ó, que é cremoso, e aí ele fica com um aspecto molhadinho, mas não é demais. Ele tem um brilhinho dourado. Então se você não gosta, por exemplo, de iluminador, você já consegue passar ele ali e já deixar esse glow de blush com uma luminância sem ficar exagerado, tá? Eu vou usar o da Nádia, gente, porque eu gosto muito de usar essa paleta dela pra fazer esse tipo de maquiagem, mas qualquer um desses vai funcionar, tá? E aí pra aplicar blush nesse tipo de maquiagem, eu uso sempre o Duo Fiber, que é aquele tipo de pincel de base mesmo, tá? Que tem essa fibra assim de duas cores. E eu gosto desse grandão porque ele aplica esfumando em várias regiões. E aí eu já pego aqui, eu tiro um excessinho na mão, mas esse tipo de blush aqui o da Nádia nem precisa muito. E aí eu gosto de aplicar daqui pra trás, nessa região aqui. Primeiro porque ele vai se mesclar com qualquer falta de esfumado que possa ter ficado do meu corretivo. E também porque eu acho que fica mais bonito que dá um lifting no rosto e acompanha o meu contorno natural do rosto, tá? Ó, tá vendo como eu falei? Ele é mais suave esse blush. E esse tipo de pincel ele já vai aplicar de uma forma super fofa, gata garota. Só cuidado pra não descer muito porque se você descer você vai perder esse lifting. Olha a diferença de um lado pro outro. E aí ele tem um glowzinho super suave, ele não vai ficar forte não, não é aquele tipo de glow que vai te dar um trabalho, que você vai ficar um pouco chateada de ter aplicado se você é o tipo de pessoa que não gosta de glow. Eu gosto sempre de aplicar já trazendo um pouquinho aqui, ó, pra região dos meus olhos porque aí isso aqui já vai me facilitar até pra esfumar a minha sombra e vai dar aquela carinha meio, ai, hit girl, tipo talking. Ai, gente, é uma besta mesmo, né? E aí, eu vou fazer o Rudolph. Vou fazer porque eu gosto, eu acho bonito, eu acho, eu, eu e mim, tudo bom? Acho que fica bonito na minha pele e eu amo um blush com um brilhinho nessa região. Se você não gosta, minha amiga, meu amigo, não faz. E aí, você pode fazer um contorno no seu nariz se você achar necessário. Eu fiz ele meio inverso como eu falei pra vocês porque o centro aqui não tem nada e aí a sombra natural do meu nariz ainda tá um pouco aqui. Mas, quando eu faço esse tipo de maquiagem eu gosto de pegar o meu pincel de nariz sempre com o restinho de qualquer produto que tem aqui, tira qualquer excesso e aí eu venho só assim, ó, bem de leve, assim, com quase o nada que tem no meu pincel. Tipo, eu não peguei nenhum produto específico, tá? E você pode parar por aqui, você pode não passar iluminador e tal, mas vocês acharam mesmo que eu não ia passar iluminador só porque é uma pele natural? E aí, que tipo de iluminador eu gosto? Eu gosto de iluminador que não tem fundo. Por quê? Se eu passar uma coisa com muito fundo, com muita coisa aqui, o que acontece pra mim é que acaba sobressaindo pra além do que eu fiz. Então, às vezes pode acontecer dele ficar manchado quando você tá assim, tá lindo, aí você vira de frente e fica aquela mancha, sabe, do iluminador por conta da cor e tudo mais. Então, eu sempre venho com um produto que não tem fundo. Pode ser aquele da Melu pequenininho, que é maravilhoso. O meu é rosa, mas tem outras cores, né? Pode ser um PT Melon rosa que eu separei aqui porque o meu básico não é o básico de todo mundo, eu sei, me desculpa. Mas você pode vir com o Melo, você pode vir com um assim, ó, como esse aqui, da Lovely. Você pode também vir com o iluminador em creme. Se você gosta mais dessa textura, você pode vir com um em creme. Um que eu gosto muito é esse aqui, ó, da Ruby Rose, que é o A Kiss of the Light. Esse aqui é um que ele tem uma vibe meio iridescente, que talvez não seja o que a gente quer aqui. Mas esse meu aqui, ó, que é a cor 3, ele é bem douradinho. E óbvio, você pode super fazer isso também. Por exemplo, pega um iluminador solto que você tenha, aqueles potinhos, e mistura com a sua blindagem. Aí você vai ter essa vibe um pouco mais molhadinha, assim, ó. E aí você vem com o seu dedinho, não sai passando direto no teu rosto, não. Não quer acabar com tudo que você fez. Vem aqui, ó, dá essa esquentadinha com o dedo, pegou aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Ai, que gata garota, que suave. Mas tá vendo? Tem um rapaz aqui. Eu tô passando esse aqui pra mostrar pra vocês, mas assim, eu normalmente gosto de passar o sem fundo. Agora que eu fiz de um lado, eu vou ter que fazer do outro. Esquenta com o dedo, ó. É sempre bom, sabe? Dar uma ativadinha, assim, no produto. E aí é legal também passar o cremoso e vir com um pó em cima, porque você faz o famoso sanduíche. Eu vou passar o branquinho hoje só pra gente dar uma mudada, tá? Porque se deixar, eu quero passar BT Mello o tempo inteiro. E aí esse tipo de iluminador, você tem que tomar um cuidadinho porque ele é aquele tipo de produto que você acha que não veio nada no pincel. Quando você passa na cara, você tá com glitter pra sempre. Então, eu peguei aqui, ó. Eu vou vir com a mão levinha aqui, passando em cima do que eu já passei, levando até um pouco pro blush, não tem problema. Eu gosto de trazer o restinho aqui pra minha bochecha. E eu venho sempre aqui, ó, na sobrancelha. Eu gosto de fazer esse C, porque eu acho que traz onde o sol bateria, onde aquele iluminado fica super bonito e tal, entendeu? Aí de frente, nada, nada, nada. Virei, bota o seu óculos. Se você não gosta, você pode se manter assim, ó. Básica, básica. Mas pra mim tem que ser assim. E aí, ó, mão levinha. Quanto mais embaixo no cabo do pincel você segura mais leve a tua mão. Então, cata essa dica. E aí, eu sempre aplico no centro do rosto nos lugares de sempre. De novo, com aquele mesmo cuidado. Você pode passar o creme aqui embaixo também. Eu nem passei, gente, porque pra mim nem precisa. Eu não vou subir muito aqui porque minha pele tá normal, tá hidratada, tá com a bruma. E eu acho que não precisa desse glow a mais aqui, porque a gente tem que tomar esse cuidado também, senão vai ficar parecendo oleosidade. A gente tem que tomar esse cuidado, tá? Gente, que linda essa pele. Que pronta, que bela. Só que, sobrancelha. Aí, você pode preencher ela como você quiser ou você pode só dar uma penteada. Eu tenho gostado muito de usar esse produto que eu testei aqui não tem muito tempo, que é o gel de sobrancelha da Melu. Eu sinto que minha sobrancelha fica durinha na medida certa. Ela não fica aquele pentelho duro que você passa a mão, você sente que o negócio tá duro como se tivesse com um laque. Mas você também não sente que ela tá indo pra todo lugar. Ela fica penteadinha o dia inteiro e eu amei. E aí, eu passo assim, ó. Eu gosto de vir com esse lado que é maior do pincel pra dentro pega em todos os pelos. E aí, eu venho pro lado menorzinho e venho dando essa penteada pra deixar ele bem precisa aqui do jeito que eu gosto. Eu senti que ela deixa bem no lugar a sobrancelha. Óbvio que não vai fazer soap e brow nem nada. Não tem como. Porque é um gel também, né? Não tá porra do caralho. Tô querendo demais também. Mas você consegue manter ela num lugar de uma forma mais natural, assim, sabe? Sem muita coisa. Óbvio, se você quer preencher sua sobrancelha, você super pode preencher. Faz como você achar melhor real oficial, assim, sabe? Eu acho que você tem que se sentir bem também. Não adianta você fazer ah, vou fazer natural porque todo mundo tá fazendo natural. Pô, cara, se você gosta de reboco, faz teu reboco, entendeu? É o que eu faço na minha vida. Eu amo o meu reboco. Mas tem dias, por exemplo, que eu tô nessa vibe aqui. E aí, é o que eu faço também. Aí, gente, pros olhos, eu sempre gosto de dar uma iluminadinha. Então, o que que eu faço? Eu aproveito aqui, ó, onde já tava com o meu corretivo. Eu dou essa batidela aqui, ó, com a minha esponja. Eu venho com o dedo mesmo com o meu iluminador. Eu vou vir aqui, ó, iluminadorzinho aqui também. Pegar o pincelzinho menor pra deixar mais preciso. E tem muitas opções, né? Você pode fazer um delineadinho, você pode meter ele um gráfico aqui. Ih, minha filha. Você pode fazer aquela vibe de garota de pele leve com o olho mais pesado. Porque, por que não? Você pode fazer o que você quiser. Eu vou vir até com o mellow aqui um pouquinho pra dar uma roseada aqui, que eu gosto. E eu vou vir até com o blush, gente. Pegar o blushzinho aqui, ó. Esse aqui da paleta que a gente já usou mesmo. Também não precisa ficar pegando um monte de produto desse tipo de maquiagem pra você usar a menor quantidade de produto que você consegue. Mas como eu já tô com essa paleta aqui que eu usei, eu vou dar essa roseada com esse blushzinho aqui só na parte de fora, gente. Ó, pode usar até o próprio pincel de blush que você usou. Não precisa ter muita regra, não, tá? Normalmente, quando eu tô básica, eu paro aqui, passo bastante máscara de cílio, faço uma boca e às vezes eu gosto de fazer um bocão e vou seguir minha vida. Ah, já sei. Vou fazer um esfumadinho bem aqui, gente. Vou pegar um marronzinho, vou pegar essa paleta aqui, ó, da cenourinha, que é muito boa. E aí eu vou pegar um marronzinho assim, ó, que não é nem muito escuro nem muito claro. E aí você pode fazer aqui, ó. Eu gosto muito de fazer esse tipo de esfumadinho assim que deixa o cílio um pouquinho mais chablau, sabe? Vou vir com o mais escurinho da paleta. Bem aqui assim, ó, porque isso dá uma ideia de cílio mais cheio. Você pode fazer o que você quiser em cima dessa maquiagem. Não é porque a maquiagem é básica que você é obrigada fazer um olho básico, por exemplo, entendeu? Você pode estar aqui e fazer um olho super colorido. E assim, ah, eu posso colar um cílio? Claro que pode. Eu recomendaria aquele cílio de cantinho que dá um must, dá um charme, tá? Mas assim, você pode fazer como você pode não fazer. Tipo, não tem regra. Você acha bonito, você gosta em você? Mano, faz. Seja livre. E aí, gente, eu vou usar de máscara essa aqui, ó, a 4K Panoramic da Make B, de Boticário. Eu gosto muito dessa máscara. Eu acho que ela deixa o cílio grande e bonito, mas ao mesmo tempo fica natural, sabe? Essa cerda, ela é, tipo, de dois jeitos, sabe? Tipo, tem um ladinho que é bem pra pentear, tem um lado que deixa bem volumoso. Eu amo, amo, amo. Olha isso. Tudo bom? Vocês estão sentindo as diferenças de um lado para o outro? Que o olho tá aberto e o outro tá fechado? Deixa eu passar o outro lado rapidinho, só um minuto. Linda e bela, me sujei. Vou deixar ele secar. Eu, sem querer, meti a ponta do negócio ali. Mas eu sempre deixo secar e depois venho tirando. Uma dica que eu queria dar pra vocês sobre cílio de baixo, quando você passa a máscara e você não quer que fique muito forte. Assim que você passa, vem, dá uma, ó, assim, ó, com o seu dedinho pra tirar um excesso. Pode vir assim também, ó. Pra tirar o excesso e não deixar aquela coisa muito forte, mas não deixa de passar, não, porque senão, às vezes, fica meio esquisito também. A não ser que seja a vibe que você queira passar também, porque aí, menina, é isso, entendeu? E vamos fazer a boca. Eu tô numa vibe muito de lápis labial. Tenho passado muito e eu acho que fica muito bonito. Eu gosto muito de passar um lápis que seja uma tonalidade um pouquinho mais pro tom da minha boca. sabe? Mas óbvio que se eu tiver na vibe de fazer um batom vermelho, eu vou simplesmente passar um batom vermelho aqui porque fica lindo. Mas ó, eu vou pegar esse daqui que eu não sei nem de onde é, gente. Ele é tão velho, provavelmente não tá na validade. Mas é isso, ele é a cor 708 e eu não sei de onde é. Esse negócio é a gente da cor dele com a minha boca. É um pouquinho mais escura, mas funciona. Mas é assim, você passa o que você tem aí. Eu gosto de aumentar meu lábio, vocês sabem. Aí depois que eu passo do jeito que eu quero, eu vou dando uma espumadinha. Quando eu ganho, aí a gente vai, né, e assim, ó, eu vou fazer isso aqui. Porque o truque pra mim é o seguinte, eu gosto de aumentar mais o centro da minha boca e deixar a borda fininha. Eu sinto que fica mais natural assim. E a gente não fica com aquela boca de pato, sabe? Mas isso é de cada um também, tá? É de gosto. Ai, que coisa linda! Eu amo. Mas você pode passar um batomzinho vermelho aqui dentro. Eu não tô com nenhum aqui, gente. Vou pegar um balmezinho, então. Esse aqui é da linha dos Orsinhos Carinhosos com a Dalla, que ele é as avermelhadinho. E eu vou caçar aqui na minha boca. Pode passar gloss. Menina, tá livre. O balme é ótimo porque ele dá uma cara mais de boca, né? E eu gosto dessa senhora até com balme. E estamos prontas, naturais e lindas e com uma maquiagem que vai durar. Mas não sem passar um bom de um fixador ou sealer. Se você tiver sealer, eu recomendo muito, principalmente nesse calor. É um tipo de produto que vai segurar a sua maquiagem como se não houvesse amanhã. E eu gosto de passar depois de ter passado sombra, ter passado tudo, porque ele sela tudo. Agora, é um tipo de produto que tem álcool na composição. Então, se você tem algum tipo de alergia e tal, você tem que tomar esse cuidado. Ou se, enfim, é uma coisa que te incomoda muito e que você não gosta, tudo bem. Mas eu recomendo muito. Esse aqui é o da Daisy Peroso, que é o de 365 ml. 365 é quase uma borrifada por dia em um ano. É que eu dou 27 borrifadas porque eu sou exagerada. Mas aí eu vou fechar o olho, vou passar e vou deixar secar um pouquinho, mas ele seca super rápido. Uma coisa que é importante, cuidado se você tiver, sei lá, raspado teu bigode, raspado tua sobrancelha, alguma coisa assim, ao passar ele, por quê? Vai arder. Porque ele tem álcool. Vou fazer um close dessa maquiagem, vou dar uma desaproximada e de um tchau. Se alguém me disser que essa maquiagem não tá natural, é porque vocês não viram o close. Olha esse close, gente. Olha essa pele de pertinho. Óbvio, maquiagem é sempre maquiagem. Nunca vai não parecer que você tá com maquiagem nenhuma, a não ser que realmente você só faça a olheira e vai embora. Daí, de repente, com essa técnica, só a olheira e vai embora, pode ser que sim. Inclusive, tome esse take aí na luz do dia, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Mentira, ninguém mata a cobra, não. Mas eu quero mostrar pra vocês como fica linda, inclusive na luz do dia e super natural, porque, né, eu acho importante. Agora vamos voltar pra programação normal dentro do estúdio com ar-condicionado, graças a Deus. Essa é a maquiagem natural que eu gosto de fazer. Quando eu preciso, às vezes, trabalhar o dia inteiro e tem que estar arrumadinha, mas apresentável, eu faço muito ela. Por quê? Ela dura, ela fica super, super linda. Ao mesmo tempo, tem, né, um tchan dela e você, óbvio, pode fazer o olho que você quiser aqui. Eu já fiz muitas maquiagens diferentes com uma pele dessa, tipo um olho coloridão, porque é aquilo, gente, maquiagem não tem regra, sabe? Se você gosta, se você se sente bem, é só você fazer. Quer mais blush, bota mais blush. Quer menos blush, bota menos blush. Iluminador, eu amo. Usa, menina. Não amo, não usa. Quer botar glitter nesse seu olho? Faz isso. Inclusive, essa é uma maquiagem muito boa pra carnaval. Tô pensando em um próximo vídeo mostrar como é que eu transformo esse tipo de maquiagem numa maquiagem tchararararara. Pra quê? Sei lá, pro Natal ou pro Ano Novo? Mas acho que Natal que a gente tá mais perto do Natal. Então, tava pensando em fazer isso. Me diz aí nos comentários se vocês querem. Eu posso super trazer transformando uma maquiagem básica pra uma maquiagem mais natalina. Eu adoro fazer esse tipo de maquiagem. E eu acho que já tá na hora de a gente começar a trazer os tutoriais de Natal, não é mesmo? É sempre bom te dar umas ideias legais. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa aquele like aí maroto, senta o dedo no like, se inscreve aqui se você não for inscrito e clica no sininho. Tô sempre trazendo resenha pra vocês. Toda terça e quinta tem vídeo de resenha. Eu quase sempre tenho vídeo de resenha. Às vezes tem um tutorial, um negócio assim, que vocês mesmos me pedem. Então engaja bastante. Tem coisa chegando aí. Então, assim que chegar eu já vou gravar pra vocês também. Que isso? Eu vou, mas eu volto no próximo vídeo. Ah, me segue aqui, ó, nas redes sociais. Clica na minha carinha se você não for inscrito. Já falei, mas vou falar de novo. Beijo!